Aí, ó, vamo bater maligna aí, Jô. Vamo, Phil, 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 vim até aqui, Phil. Estou aqui, Phil. O que é da Bethesda? Vamo ver. Antes de virar um herói. Hum, essa musiquinha aí, hein? Era a super arma de deuses e reis. Imagens do jogo. Caramba, deu um arrepiozinho aqui. Que joia é esse? Será que é o Doom? É, então, a musiquinha, por isso que eu falei. O rockzinho tocando, vamo ver. Meio medieval. Ó, é ele mesmo. É, rapaz. Irado, hein? Doom Dark Ages, né? Irado, irmão. Caralho, deu até um arrepio, cara. Olha que tocou a musiquinha. Ah, eu falei as armas com a pegada medieval, mas não é as armas mesmo. Os vazamentos estavam corretos. Até a armadura dele, cara. Meio medieval. Cara, escudo. Não, maneiríssimo. Vai ter melee nesse jogo, cara. Vai ter melee. Olha aí. Caralho, foda. Aí, ó. Foda, foda, foda. Doom é isso, irmão. Destruição. Olha a música. A caveira. Sangue. Caralho, ele... 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 Ele destrói a caveira pra tirar... Olha a caveira pra tirar dos outros. Olha o escudão. Ele joga o escudo. Olha a pauleira. Não. Muito putz. Demais, hein? Caralho, animal. Demais. E vazamentos corretos mais uma vez, né? Corretos. Não, o... O metal nesse jogo fica muito legal, né? Sim. Nossa. Irada. Vocês jogaram o jogo que chamar... Caraca, entrou no Megazord. Entrou no Megazord, mané. É, realmente. Vai ter um... Olha isso. Olha. Dark Agres. É o nome. Irada. É o nome que a gente falou. Vazou exatamente o nome, pô. Foda. Incrível, pô. Muito foda. Pedrada, hein? 2025, hein? Ano que vem. Ano que vem. Já tá melhor que o SEMUGRE. Já tá, já tá. Esse aí, jogaço. Não, jogaço. ID. They want Game Pass, né? They want Game Pass. Muito foda. Mas não falou se vai vir em Playstation. Deve vir em Playstation, né? Vocês jogaram um jogo que se chama Serious Sun? Aham.